Pega, gente, sobe pra ali, a gente pega as coisas assim, tipo... Opa! Opa! Pode passar. Obrigada. Tudo bem? Viu, moça? Dá um golinho nessa água. Ah. Dá um golinho, por favor. Tá. Obrigado, viu? De nada. Nossa, água quente. Tomar não. Qual o seu nome? É Gabriela, tudo bem? Prazer, Gabriela. Tudo bem? Segura aqui. Feito firme, tudo bem? Você é do bem, hein? Sim. Você é do bem, viu? Sim, tá bom. Você é muito do bem. Eu tenho que ir, tá bom? Tá bom, imagina, vai lá. Tá. O que foi? Tá tudo bem? Aquela mulher vai ver só, tá? Acabou com a minha vida. Ela acabou com a minha vida, eu tô falando. Ela vai ver só. Fui inventar de casar. Olha o que eu arranjei pra cabeça. Cinco filhos. Tu tem filho? Não, não tenho. Cinco. Nossa, caramba. Enzo, Gabriel, a menina pequena, Larissa, Ana e Beatriz. Caramba. Tudo dá trabalho, os meninos lá em casa. Tudo uma loucura. Mas você é do bem. Sim. Você é do bem, não é? Eu já tenho que ir. Fica tranquila, fica tranquila. Peraí, vem aqui. Vem aqui. Peraí. Oi, gente. Não fala mal de pousando no amor. Você não sabe o que a Auxerri passou pra ficar com o amor da vida dela. Meu, você já reparou que meu olho é puxado igual a Dan... Você trouxe meu carregador? Nem trouxe, amiga, que eu vim direto da aula de coreano. Fala nem direito o português, que é falar coreano. Não, obrigado, amiga. Eu vou comer meu lamin. Isso, meu lamin coreano. Sabia que o primo de terceiro grau do tio do avô do pai da minha mãe era coreano? Acho que é por isso que eu tenho esses traços. Você reparou? Otoque? Fala direito. Gente, eu sinto que meu lugar não é no Brasil, sabe? Tem alguma coisa na Coreia que me chama. Opa, ganho nos tá. Amigo, o que você tá fazendo? Hey, ô teó. Opa? Opa, beleza? Não, não. Opa? Beleza? Bendita essa escola. Oi, tudo bem? Prazer. Enzo Bertolazzi. É, eu vim lá da escola do Tamoré, OBG. Objetivo, particular. É, vim pra cá porque meu pai me deixou de castigo, né? Ele falou, você vai pra escola pública ou eu te tiro do intercâmbio. Falei, não, tá bom, então vem. Mas nada contra. Imagina, nada contra. Você parece ser até legal com essa roupa, enfim. É, como é que entra na escola? Que eu não recebi a carteirinha pra passar na catraca. Ah, é só entrar no portão? Ah, não tem controle de... Ah, entendi. E você sabe onde eu tiro o iPad? iPad. Pra estudar. Como assim, no caderno? Vocês não tem computador na sala, tipo Wi-Fi? Não? Como assim, não tem nem papel higiênico na escola? Isso é uma escola, é uma prisão, pelo amor de Deus. Vai falar que não tem ar-condicionado. Ventilador quebrado? Como assim? E pra comer? Pelo menos pra comer deve ter... Comida do governo? Ai... Tá. Ai, meu Deus. E é isso, gente? É incêndio? É a ci... Ah, é o sina... Ah, é o sina... Ah, tá bom. Preciso ligar pro meu pai, cara. Eu preciso ir embora dessa escola, mano. Ô, me empresta um dinheiro. Que dinheiro, filho? Só se assaltar um banco. Vamos. Você sabe onde vende a metra? Que metra? Metralhadora. Sei, tem um Camilo que vende lá no Boquerão. Boa, a gente vai, assalta e foge de bote pra Suíça. E como que a gente vai entrar lá na Suíça? Eu faço RG falsa, eu tô impressora. Boa, a gente pode trabalhar de babá. E você fala Suíça desde quando? Então vamos? Vamos. Opa, senhor Kwid? Olá, tudo bem? Oi? Senhor Kwid? Não, Kwid é o carro. Ah, tá. Ah, eu sou feliz. Tudo bem? Pode ir de novo não, tá? Ah, tá. Gabi, né? Isso, sou eu. Tá, ótimo. Gabi, pode seguir aqui o GPS? Por favor. Então tá bom, viu? Quer água, bala? Ah, não, não. Não, obrigada. Não, que bom, porque pediu o BX, né? Se quiser, você pode pedir o Black, pediu o Black. É. Se quiser do Black, entendeu? Entendi. O ar tá bom? Pode aumentar, por favor? Aumentar, aumenta, claro. Isso. E aí, tá bom? Ah, pode diminuir um pouco? Diminui, é que você tem que decidir, né? Se você aumenta, ele aumenta, ele diminui, ele diminui, né? Aí você tem que escolher, o que você quer. Sim, é verdade. Não fica aqui, eu vou pedir no trânsito. E o Brasil, hein, Gabi? O Brasil? Tá perdido, não tá? Tá. Não tem que mandar matar? Tem. Tem que mandar matar, em nome de Jesus. Sim. Eu sou da igreja, mas eu penso assim também que as coisas tem que ser certas, não é não? Sim. Não tem que ter posse de arma? Com certeza. Você tem? Eu tenho três. Você tem cara de que é esperta. Eu também, eu ando com a arma aqui no carro, você quer ver? Ah, não, fica em paz, tá bom? Então tá bom, viu? Mas é, Gabi, as coisas hoje em dia a gente não pode vacilar, não. Eu sou esperto. É, tá tudo perdido. Sim, verdade. Deixa eu seguir aqui. Você tá trocando a rota? Não, é que vai ter menos trânsito. Tá. Fique em paz, tá? Tá. Fica tranquila. Opa! Ah! Pode passar. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Sete de que ano, que série? Sexto. Sexto eu fiz esse. Fique em português e matemática. É, esse mesmo, tio. Fique em, trabalhei e agora eu tô aqui. Nossa, que vida, né? Tu é feia. Oxe, tio, você tem que ter maior bafão. É o que você falou? Não, tio. Não, tio. Não, tio, eu tava brincando, tio. Não, não me bate, tio. Oxe. Tio, você tá bem? Oi. Oi. Pode passar. De novo? Fica tranquila, tá? Tem lanche? Tio, só tem raio de pão. Pão? Pão. Ah, quero pão velho de menina fetida. Nossa, ainda queria exigir que foi o gado. Ah, como essas coisas velhas aí de você. Nossa, tio. Você é espiã? Não. Tá me espionando? Tá doido, tio? Eles mandaram você me espionar? Não. É coisa da minha ex-mulher, não é? Tio. Ela tá de olho em mim. Ah, eu tenho que ir. Tá, tio. Você não vai me pegar. Não vai me pegar. Não! Oi! Vocês que são os das 10 do caixão. Pode entrar aqui, já fica à vontade. Fica à vontade, família. Pode puxar uma cadeira. Ai, que menina bonita. E aí, pessoal? Quem que é a falecida? Avó. Que pena. De quê? De trombose. Bem comum. Comum, gente. Chega muita trombose aqui pra gente. Ó, eu vou apresentar pra vocês os planos. E vocês me falam qual que cabe no orçamento. Pode ser? Tá bom. Ó, a gente tem um plano deluxe. Ele inclui Wi-Fi, TV a cabo, TV net. Net dentro do caixão. Fica a película. A película de proteção também. Que hoje em dia tem uns germes, né? Essas coisas. E tem o plano do SUS. O SUS é uma caixa de papelão. Mas é só isso que tá incluso. A gente tem que entrar com a papelada no governo também. Tá? De barril. Gabi! Tem caixão de barril? De barril! Acabou, gente. Desculpa. De marmory? Gabi! E o de marmory? De marmory! Tá, acho que tem um, pessoal. Eu posso estar vendo. A gente pode ver um plano com desconto. É, que é de uma morta que ressuscitou. Amigo, o que você tá fazendo? Eu tô me preparando. Tá em busca do One Piece. É, eu queria saber se você aceita ser a minha ADM. Eu não. Ah, chute do Naruto. Ei, amigo, qual é o caminho mesmo? Hum, eu não sei ao certo. Vamos por aquela jornada. Ah, eu posso tirar uma foto com você? Pode. Ali? Isso, por favor. Peraí, gente. Eu tô quase achando o Bubassauro. Calma aí, calma aí. Licença. Você é do bloco do Luffy do Live Action? Posso tirar uma foto com você? Pode, claro. Ai, meu Deus. Você viu que vai ter um evento de anime em 2024? Como você não vai? Você vai de Hatsune Miku. Fala aí, por que você tá chorando? Amigo, a minha mãe morreu ontem. Porque não investiu. Se você tivesse investido na sua inteligência emocional, você não tava assim. Eu já perdi três mães, quatro pais e um cachorro. Tô descendo aqui, ó, de costas. Sabe o que é isso? Bater palma ao contrário. O dia eu tava na rua, um ladrão ia assaltar uma moça. Eu detectei antes que ele ia roubar. Cheguei e falei assim pro ladrão. Você sabe que você não vai roubar ela, né? Amigo, você vai sair hoje? Como? Pergunta como? Que é como assim? Como? Pergunta como? Aqui, ó, tem que andar a colher de superioridade. Aqui que você abaixa, você coloca inferior à pessoa. Aqui, ó, tô acima da pessoa. Eu, com 15 anos, ajudei a construir esse prédio aqui. O pedreiro eu tava fazendo. Detectei o problema estrutural. Falei assim pro pedreiro. Você sabe que esse prédio vai cair, né? Eu tô num jejum há cinco dias intermitente. Ó, coloquei esse drive na minha cabeça. Tô vivendo muito melhor. Acordando quatro da manhã e você aí, comendo. Amigo, você viu meu óculos? Como? Como, tarará? Vai, fala. Meu Deus, eu não entendi nada, cara. A tua mente é muito limitada. Eu vou te indicar uns livros de empreendedorismo. Saber que quando eu nasci foi um médico que chorou. E aí, gostou de sair hoje? Sinceramente, não muito. Como não, pô? Te dei uma oportunidade de sair com um cara bacana aqui. Posso falar com você agora? Mas como? Começa com como, tarará? Você não vai falar. Por isso que não evolui. Nossa, finalmente me achou. É uma semana perdida aqui. Toda hora eu ficar perdendo esse fone. Mó raiva. Ó, não vem me perturbar não. Viu qual jeito que você me deixou aqui. Todo enrolado aqui. Quero ver você desenrolar, tá? E ó, já tô logo avisando. Esse lado aqui parou de funcionar. Porque eu quis. Ninguém mandou comprar o fone no camelô. Paguei os cinco reais no camelô. E quer ter um fone bom? Ah, vai ter fone de camelô. É, mó raiva. E ainda fica me perturbando. Ouvindo aquelas músicas ruins. Ouvindo o Alan Adel Ray, o Night United, um MC Pipoquinha. Que você não bateu pra tocar uma coisa boa aqui? Fica me irritando. Ó, e teu ouvido, vê se você começa a lavar, viu? Cheio de ser. Ó, eu aqui todo mundo. Os cabelos que você larga do teu ouvido. Eu já fiz uma peruca, tá? Eu já tô por aqui com você. E outra, eu ouvi esses dias você falando que ia comprar um Bluetooth. Deixa eu ver você comprar no fone Bluetooth. Pra ver se eu não te enfoco no meio da noite, tá? Você nem tem dinheiro. Agora fica imitando fone de Bluetooth uma hora dessa. Comprar fone do camelô. E quer comprar o Bluetooth do camelô? Ó, não veio me perturbar não. Já tava muito bem em paz aqui na minha gaveta aqui. Ih, o que você tá conectando aí, hein? O que vai tocar? 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 Tchau, tchau.